Música Tramita na Assembleia Legislativa um projeto de lei que reconhece a educação como atividade essencial. Na prática, a proposta garante a reabertura das escolas públicas e privadas em todo o estado. A educação é fundamental na vida dos nossos filhos. Pensando nisso, nós montamos esse projeto, apresentamos e tivemos aprovação pela comissão de educação. Agora tivemos pela aprovação no plenário 18 votos favoráveis contra 6 contrários. E ele é um projeto que ele coloca a educação como essencial hoje nesse momento que nós vivemos. E na realidade também não obriga os pais a levarem os filhos para a escola presencial. Com um número reduzido de 30%. Assim já está bem claro no bojo do projeto. Mas fica a critério dos pais se queira que os filhos continuem sendo lecionados apenas por aplicativo. ou se caso queira optar pelos 30% presencial. Eu vejo que é de suma importância e graças a Deus nós conseguimos a aprovação dele e o reconhecimento dos deputados. O projeto gerou divergências entre os parlamentares. Eu sou a favor da educação como uma atividade essencial. O que eu sou contra é o retorno das aulas especialmente na rede estadual sem uma ampla vacinação para os profissionais de educação. Professores, técnicos, apoio, agente de pátio, as nossas agentes da nutrição que são as merendeiras. E também o avanço da vacinação com os alunos. A gente sabe que as crianças e adolescentes ficam assintomáticos mas levam para casa o Covid. Então essa é uma grande preocupação, 400 mil alunos da rede estadual fora a rede municipal. Então o que a gente se posiciona é contra o retorno às aulas nesse período do auge da pandemia onde o governo do estado tem que estar pedindo socorro para colocar oxigênio nos municípios que estão sem oxigênio. Então esse é o pior momento para que se volte às aulas. O deputado Tiago Silva pediu vistas do projeto. Dessa forma ele volta à pauta de votação na próxima quarta-feira, dia 14. Tem cinco dias para devolver o pedido de vista, então provavelmente nós colocaremos na segunda votação na próxima semana, na próxima sessão do dia 14.